Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer devocional juntos, tá? Como vocês já viram no título. A leitura de hoje tá aqui no livro de Marcos. Deixa eu só abrir aqui rapidinho pra vocês. Pronto, livro de Marcos, capítulos 3 e 4. E vai ser legal porque vocês vão poder ver, né, a forma que eu faço o devocional. Que eu já fiz um vídeo aqui no canal, né, mostrando pra vocês como que eu tô fazendo o devocional atualmente. Mas eu não mostrei assim na prática, né, eu só falei. Então hoje vocês vão poder ver, né, bem na prática como que eu tô fazendo, tá? Esse vai ser um vídeo mais narrado, mais com musiquinha ali, né, mais estilo story vlog mesmo, tá? Não vai ser um vídeo que eu vou falar muito, porque o objetivo é mostrar pra vocês como eu tô fazendo meu devocional. Vou compartilhar com vocês a minha reflexão, tá bom? Então, antes de começar, eu só vou adiantar pra vocês, né, que eu peguei aqui o meu caderno. Pra eu poder fazer o meu devocional de hoje. Hoje eu vou fazer aqui. E eu já decidi, né, na paleta de cores que eu vou usar hoje, que eu vou utilizar roxo. Né? Tô aqui com o meu marca texto lilás. E alguns detalhes eu vou usar essa washtap prateada aqui, ó. Vai ser isso que eu vou usar em alguns momentos. Talvez eu use esse bloquinho aqui de borboleta. E vamos lá. Então, essa primeira parte, ela é uma parte mais simples mesmo. É a parte que eu faço a leitura do texto bíblico. Então, eu pego, sento e faço uma leitura com bastante calma. Enquanto eu tô lendo, eu vou grifando de caneta preta e com os marca textos, né, Seguindo a minha legenda, aquilo que se destacou pra mim, aquilo que chamou a minha atenção. Então, eu já faço isso logo com os dois capítulos, né, logo com os dois capítulos da leitura ali do dia mesmo. Então, eu só vou lendo e vou grifando. Eu procuro ler com bastante calma. Eu acelerei aí pra vocês, senão eu vou ficar uns 30 minutos aí só olhando isso. Mas demora um pouquinho, tá? Eu faço essa leitura com bastante calma pra poder entender mesmo o que que tá acontecendo ali naquela passagem. E aí, depois que eu terminei a leitura, eu escolho, né, dentro dessa leitura que eu fiz, Qual foi a passagem, né, qual foi ali a parte que mais me chamou a atenção. E aí, eu começo a anotar sobre ela. Nesse caso aqui, eu escolhi a parábola do semeador, né, Então, eu comecei a fazer as minhas anotações. Primeiro, eu coloquei ali um título, como vocês podem perceber, um título bem simples, né, Bem padrão ali, que eu gosto de fazer. Eu coloquei a data, né, e aí eu comecei já a anotar. Aí, qual que é a minha pegada, assim, de anotação, né? É aquilo que Deus tá falando comigo, ao mesmo tempo com aquilo que eu entendi. Eu gosto de unir as duas coisas. Eu anotei ali sobre as alegorias dessa parábola, né, Sobre quem é o semeador, o que representa a semente, o que representa o solo. Então, eu anotei bonitinho ali. E depois, eu vim com as explicações e as lições que essa parábola nos traz, né? O próprio Jesus explicou essa parábola, então fica mais fácil pra gente entender também. Aí, eu anotei ali que ela nos ensina sobre a semeadura, né, Nos ensina sobre o solo, nos leva a aprender que a gente precisa dar bons frutos, Coisas desse tipo, né? E aí, eu coloquei ali um adesivinho só pra combinar mesmo, né, Que eu achei que ia ficar bonitinho. Ele é tipo uma plantação de lavanda, eu acho que combinou até com o tema, ficou bem legal. E aí, eu fui anotando, né? Aí, conforme eu fui colocando ali os tópicos, né, que eu fui falar do solo e da semeadura, Eu grifei de lilás embaixo. E, de uma forma bem simples mesmo, eu fui anotando aquilo que eu aprendi, Que você falando comigo ao longo da minha leitura, né, como vocês podem perceber. Então, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, já sabe, deixa seu like, Se inscreve aqui nesse canal, e me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. É isso, um beijo e até o próximo vídeo! É isso, um beijo e até o próximo vídeo! É isso, um beijo e até o próximo vídeo! É isso, um beijo e até o próximo vídeo! É isso, um beijo e até o próximo vídeo!